Bom, então a gente vai começar com um termo poluído, chamado NoSQL, certo? Já ouviram falar esse termo? Quem é que sabe dizer o que é NoSQL? Not only SQL. Por que not only SQL? Mas o que tem no SQL de mal? A SQL é uma linguagem tão boa, eu gosto do SQL. Eu particularmente acho uma das mais geniais que tem. Bom, a gente vai traçar um cenário aqui, antes de entrar nesse negócio. Quem já ouviu falar sobre o problema que o pessoal classifica como Big Data, o dilúvio de dados? Poucas pessoas? Nossa, isso está saindo em tudo que é revista, tudo que é lugar e só os três ou quatro que saibam na sala. Meu Deus, o que vocês andam fazendo de noite? Facebook, né? É isso que dá. É isso que dá. O princípio do dilúvio de dados é o seguinte, é um princípio bem simples. A gente hoje em dia produz uma massa de dados, em todos os lugares, nas empresas, na área de pesquisa, em todos os lugares a gente produz uma montanha de dados. E dá para fazer um monte de coisa com esses dados. Só que a gente não tem ainda, não está conseguindo processar no mesmo ritmo que a gente produz. Então a gente tem um monte, mas a gente não sabe ainda, não está conseguindo alcançar o que a gente conseguiria fazer com esses dados. Alguém já ouviu falar de Google Trends? Se vocês entrarem no Google Trends, é muito bacana. Eu não vou fazer isso agora, mas é muito legal. Você entra lá e você bota palavras-chave e ele vai mostrar o crescimento da curva de busca de certas palavras no tempo. Vai te dar isso aqui. E para que serve isso? Para que o cara quer saber a curva de crescimento de uma palavra-chave X? Bom, para descobrir tendências, exatamente. Essa é a ideia. E isso começou a fazer muito sucesso quando eles publicaram um trabalho interessante mostrando o seguinte. Quando teve H1N1, a Organização Mundial de Saúde saiu monitorando no mundo todo como é que ela ia progredindo. Aí o Google fez o seguinte, pegou a base de dados deles e fez uma busca, e fez uma curva da busca de palavras que são relacionadas aos sintomas da H1N1. E mostrou que a curva de crescimento era igual àquela publicada pela Organização Mundial de Saúde, que era a curva de crescimento da doença. Só que com uma diferença. Você consegue monitorar isso online. Certo? Você consegue saber na hora. Na hora que as pessoas estão procurando, você consegue saber. Os caras estão ficando doentes e você começa a ver os caras doentes lá, entendeu? Então, isso é sensacional. Agora, imagine isso. Na mão de um monte de gente, políticos, não é? Então, existe uma coisa que está muito na moda hoje em dia que a gente chama de observatório. Tem muita gente que faz pesquisa nessa área. A ideia do observatório é que você sai coletando dados, não é? De Twitter, de Facebook, de um monte de lugar. E sai tentando fazer análise de sentimentos, sai tentando ver o que o pessoal está falando, está gostando da minha geladeira ou não está, aquela coisa. Então, os fabricantes, os políticos, está todo mundo querendo online saber o que está acontecendo. Então, daqui a pouco, talvez até hoje em dia já esteja assim, o cara vai na televisão, fala uma bobagem, está vendo uma monitora, curva, uma curva subindo, um monte de gente falando mal, porque tem sentimento. Tem muitos trabalhos científicos trabalhando com análise de sentimento. Eles tentam automaticamente pegar uma mensagem e saber se ele está falando bem ou está falando mal. Certo? Tem um outro problema. Por exemplo, genoma humano. Todo mundo feliz. Ah, sequenciamos o genoma humano. Tá. 3.3 bilhões de bases. Certo? É 3.3 bilhões de... Tinina, citosina, guanina, 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 citosina, tinina, 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 guanina, citosina, tinina. O que que isso quer dizer? Certo? Então, ter sequenciado, ter sequenciado significa criar um gigantesco banco de dados, um monte de T, A, C, E, o que que é isso? O que que isso significa? Então, existe o desafio de como a gente vai tratar esses bilhões de pares de bases. Certo? O Facebook, em maio de 2013, tinha 1.11 bilhões de pessoas conectadas. Como é que eu trato isso aí? Tá certo? Aí você começa a ver que aquele velho e bom modelo relacional que a gente estudou aqui, aquele ali, ele começa a engasgar. Quando eu pego o Facebook, por exemplo, que você tem bilhões de pessoas e você começa a querer ligar, eu vou mostrar pra vocês. A gente começa a fazer uma operação de joins, de joins, de joins, e o banco de dados começa a... Aí não vai. Certo? Na área de ciências, a gente também tem um problema sério na área científica. Seríssimo. A gente produz uma quantidade que vocês não acreditam. Se você olhar o que a NASA produz, quando ela manda aquele estreco pro espaço, é petabyte por minuto. Certo? E ele vai armazenando aquele negócio ali. O que que ele faz com tanto dado assim? Certo? E aí, começou assim... Existe um livro muito interessante, tá? Tá na referência aqui, depois que vocês quiserem ver. Foi publicado pela Microsoft e tem ele livre e disponível na web, se vocês quiserem pdf. Então, ele fala sobre o quarto paradigma. Ele diz que, sei lá, milhares de anos atrás, a ciência era empírica, né? O pessoal olhava as flores, né? E fazia aquelas coisas, né? Descrevia a natureza, como ela é linda. Aí depois, a gente passou, algumas centenas de anos atrás, a uma coisa mais teórica. A gente começou a fazer modelos, generalizações, né? Aí começou o Galileu a soltar lá as bolas de cima da toa de Pisa. E aí a gente começou a fazer as análises, não sei o quê. Porque, beleza, isso aqui fez a ciência avançar muito. Aí, algumas décadas atrás, os computadores começaram a ganhar espaço, né? Então, as pessoas começaram a fazer o que a gente chamava de ciência em sílico, né? Simulação. Então, você pegava aquele modelo de clima que você tinha e começava a simular. A terra vai congelar, vai acabar tudo, vai acabar... Começou a fazer simulações e a ciência começou a avançar nesse lado, né? E hoje em dia, a gente está no que eles consideram o quarto paradigma. Qual é o quarto paradigma? A gente tem um volume gigantesco de dados. E apenas analisando esse volume gigantesco de dados, é possível que a gente comece a descobrir coisas sem precisar mais ir para o laboratório. Então, eu vi um projeto de pesquisa muito interessante, que ele diz assim... Bom, é possível que a cura da AIDS, por exemplo, já esteja na web lá, os dados. Se eu combinar os dados, eu já vou descobrir. Eu não preciso mais ficar botando coisinha em vidrinho para descobrir mais, certo? Só que, quem vai fazer os programas, que vai combinar essa montanha de dados disponíveis para achar isso, certo? Então, esse é o desafio, né? E é por isso que esse negócio cai na nossa mão. Porque todo esse pessoal precisa processar montanha de coisas e aparece na nossa sala lá, naquele sorriso grande, né? Dizendo, né? Como é que você vai fazer isso aí, então? Bom, aí, entra os bancos de dados, tudo bem. Aí, o cara chega na sua sala, mostra aquele negócio e diz, e aí? Como é que tu vai resolver esse negócio aí? Aí, você fala, é, cara, eu tenho aí um banco de dados aí e tal, a gente pode tentar botar nele para ver se funciona. Uma coisa interessante, que organizações, e é isso, é por isso que é importante vocês saberem disso. Você diz, mas na minha empresa não tem cientista, por exemplo. Tudo bem, não tem cientista, certo? O Walmart, esse artigo aqui é muito interessante, está nas referências desse slide, tá? Foi publicado no New York Times, certo? O que o Walmart sabe sobre os hábitos dos consumidores, tá? Em 2004, imagina o que eles sabem hoje. Em 2004, o que eles sabiam? Então, essa linda Dilma, que é do Walmart, que escreveu esse artigo, eles disseram, bom, o Walmart começou a prever o que iria acontecer, ao invés de esperar acontecer, certo? Então, essa é a tendência das organizações, você prever o que vai acontecer, para você se preparar, né? Prever é muito importante, tá? Fala a verdade, tem lugar que você olha e diz, o cara bem que podia ter um algoritmozinho para prever esse negócio aí, né? Por exemplo, isso é o que diferencia lanchonetes, com um grande volume de pessoas, né? Se você chegar no McDonald's e você ver como é que é, né? Um monte de gente, aquela confusão e tal. Então, o cara não pode esperar você pedir, como algumas lanchonetes fazem isso, né? Ah, vai passar, não sei o que, aí o cara, na hora que faz, aí bota na chapa, aí você fica, meia hora esperando o cara fazer o negócio, né? O McDonald's não pode fazer isso, né? Porque se ele fizer isso, não sai mais nunca gente daquele negócio ali. Então, o cara tem que fazer uma previsão, né? De que que a galera vai pedir, né? Ele sai, o cara já sai fritando o negócio e sai botando ali. E aquele negócio não pode ficar muito tempo, senão se estraga. Ele tem que jogar fora. Então, você tem que ter uma previsão. Você tem que saber a que horas as pessoas pedem mais, que tipo de sanduíche elas pedem mais, em que horário. Você tem que saber a sazonalidade, na hora do dia, nos dias da semana, nos meses do ano. Você tem que saber tudo isso. E online também, tá? Chega uma galera lá, começa a pedir um monte de Big Mac, aí a curva lá no monitor começa a subir. E a galera bota Big Mac pra fazer, certo? Então, o negócio tem que ficar atualizando online. Não pode ser mais aquele negócio assim, ah, faz um relatório do mês, não vê o que o pessoal vai pedir hoje. Não dá mais, tá? Então, ela fala assim, a gente começou a fazer análises de dados e descobriu umas coisas sinistras. Que não é, não tem nada, assim. Porque às vezes você fala assim, não, contrata um especialista. Agora vai ficar olhando e vai dizer, não, olha, bota mais esse negócio aqui porque esse negócio vende, certo? Existem vários tipos de associação que a gente não consegue nem saber por quê. Mas existe. Essa associação acontece. Por exemplo, ela fala assim, olha, nós não sabíamos no passado que um negócio chamado Strawberry Pop-Tart, é uma, sei lá, uma tortazinha de, é framboesa, né? Eu sempre troco. Framboesa, né? Morango, morango. É, aumenta as vendas, mais ou menos na proporção de sete vezes do que o normal, antes de um furacão. Por quê? Não sei, cara, mas aumenta. É isso, é estatística, é correlação, acontece. E o cara, então, vai acontecer um furacão, não sei o que, compra o Pop-Tart, bota lá pra vender o pessoal. Ah, não, isso é depois, né? A red, depois do furacão. E antes, o que mais vende é cerveja. Mas isso aqui a gente conclui, né? O cara enche a cara, ele diz, ah, o mundo vai acabar. Então, é o seguinte. Quem já ouviu falar do Cap Theorem? Eu vou tirar isso aqui. Cap Theorem, quem já ouviu falar? Não, nunca ouviu falar? Muito bem. Então, um cara chamado Brewer, ele propôs, em 2000, ele propôs o seguinte. Porque é o seguinte. Você tem vários problemas quando você fala do Big Day. Os algoritmos que você vai desenvolver, como você vai fazer esses algoritmos, mas também como você vai processar. Porque é dado pra caramba, certo? E haja computador pra processar esse negócio aí. E tem outras coisas. Por exemplo, o Brewer fez uma análise de seguinte. Beleza, a gente que vai começar a distribuir esses dados, né? Porque é a tendência natural. Você tem os famosos data centers, né? O Google, o Amazon, bota aquele bando de máquina lá. Não sei se vocês já viram apresentações sobre data centers. Mas é um negócio impressionante que os caras fazem hoje. Hoje em dia, os caras não compram mais computador em data centers. Já viram isso? Ah, não, compra aí um computador. Não tem mais isso. O cara compra um caminhão. É assim, ó. É sério mesmo. Não tô brincando. Os caras têm empresas especializadas que montam um negócio de uma... Não é uma carroceria. Aquela container de um caminhão inteiro. Monta o data center todo. Aí a Google vai lá e compra. E dê meia doze. Aí beleza, vem seis caminhões com o negócio. O negócio vem, pluga e tem um botão. Liga o botão. Pronto, funciona. Pronto. Não precisa ligar cabo nenhum. E lá dentro tem não sei quantos mil computadores. Funciona assim. Então, a gente tem processamento distribuído há o tanto tempo agora. Tem que distribuir. Não dá mais pra dizer assim, ah, este computadorzinho vai fazer tudo. Não dá. Você tem que espalhar e sair distribuindo. Só que o que esse cara falou é o seguinte. Se você faz isso, você não consegue garantir essas três características simultaneamente. Consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Você pode escolher duas delas para trabalhar em paralelo, mas não as três ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Vamos lá. Consistência. Eu fui na velha e boa Wikipedia dessa vez. Consistência. Todos nós veem os mesmos dados ao mesmo tempo. Certo? O que significa isso? Imagine o Facebook. Certo? Aí você foi lá e pôs um post. Olha, a pessoa tá legal. Então, olha, a pessoa tá... Tem gente que faz isso aí que eu sei no celular, né? Aí, o que acontece? O outro vai e entra no seu profile naquele momento. Bom, se eu quisesse garantir consistência, se ele entrou depois de você postar, ele tinha que ver o teu post. Concorda comigo? Isso é consistência. O que é não ter consistência nesse caso? Pode ser que ele não veja. Tá certo? Eu não atualizei, ó. Não atualizei online o negócio. Certo? Disponibilidade. Certo? Disponibilidade quer dizer que cada vez que você pede, tá? Pedir um negócio lá, ele te entrega ou então ele te diz que o que você pediu não tá lá. Não tem ou qualquer coisa assim. Certo? E tolerância à partição significa o seguinte. Eu não sei quem já estudou sistemas distribuídos, né? Mas tem um problema quando o negócio para de funcionar, mas a mensagem começa a se perder no caminho. Certo? Que você tem que ser capaz de se reorganizar e continuar respondendo o negócio. Certo? Então, isso aqui é exatamente isso. Você ser capaz de continuar operando a despeito de falhas e perdas de mensagem no sistema. Certo? Aí ele mostrou que não dá para fazer os três. Você não consegue garantir os três. E isso põe em risco aquele famoso ACID que vocês estudaram em banco de dados. Lembra das quatro propriedades? Atomicidade, consistência, durabilidade, isolamento. Certo? Aquelas quatro... Quer dizer, não é exatamente o mapeamento, mas isso meio que põe em risco aquilo ali. Certo? Aqui eu vou até copiar os slides deles, mostrando os slides do Invited Talk dele, que é bem interessante o ponto de vista dele. Certo? Ele faz uma confronto entre ACID e o que ele chama de BASIC. BASIC, né? Que é BASIC AVAILABLE, tá? Daqui a pouco você vai ver. SOFT STATE e EVENTUAL CONSISTENCY. EVENTUAL. Quer dizer, vamos lá. Ele diz que existe esse trade-off, né? Não sei se vocês sabem o... Ah, eu copiei dois slides, o mesmo slide. Tudo bem. Existe esse trade-off. Na verdade, ele fala do trade-off entre o C e o I. Né? Que é... Não, não. Não é entre o C e o I. É. Seria entre consistência e disponibilidade. Bom. Bom, mas ele faz essa análise dos dois. Então, ele bota, por exemplo, de um lado, o ACID, né? Que é consistência forte. E no BASIC, você pode considerar consistência fraca. O que é consistência fraca? É o seguinte. Ele começou a dizer assim. Tem sistema, tem sistema que não dá pra ter consistência fraca. Certo? Banco, por exemplo. Né? Você foi e fez um saque. Certo? Se você for no outro caixa, depois do saque, já tem que ter debitado aquele negócio. Concorda? Senão, o cara ia pra cá, ia pra lá, ia sacando o mesmo dinheiro em vários lugares. Né? Então, não pode. Mas tem sistema que pode. O cara entrou no teu profile do Facebook. Pô. Precisa. Se você acabou de botar o negócio, precisa estar disponível pro outro cara que tá vendo? Não precisa. Tá? Se não tiver também, tudo bem. Daqui a cinco minutos, tá. Tudo bem, né? Então, isso é uma consistência fraca que alguns sistemas permitem e que você pode suportar. De repente, você diz, não, eu não preciso estar tão consistente assim. Certo? Tem, por exemplo, o que ele chama de disponibilidade primeiro. Certo? Então, por exemplo, o Facebook, ele pode decidir que não tá tão consistente porque ele quer que esteja logo disponível. Sempre que o cara acessa, esteja lá. É melhor do que chegar pro cara e botar uma ampulheta girando lá, né? E dizer, não, peraí que eu tô atualizando minha consistência. Não, não pode. Né? Melhor esforço. Respostas aproximadas. Certo? Simples. Rápido. Então, o que ele tá fazendo aqui, na verdade, é uma espécie de comparação pra dizer o seguinte. Quando você tem desenvolvimento no sistema, você pode, se o sistema tá... A depender do sistema, não é pra todo o sistema, se você quer distribuir o trabalho, você pode tentar fazer uma espécie de negociação pra ter duas dessas ao invés das três simultaneamente. Depois daquela... Bom, tem várias críticas a essa questão aqui, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas isso aqui chamou a atenção das pessoas pelo seguinte. Nós podemos começar a pensar em tipos diferentes de bancos de dados pra resolver problemas que não são exatamente os problemas que os bancos de dados relacionais resolvem. Então, começou a surgir esse movimento no SQL, não quer dizer o seguinte. Ah, SQL é uma droga... Porque SQL está associado ao modelo relacional, né? Que ele é pro modelo relacional, né? Não é dizer, ah, SQL é uma droga, SQL não serve. Não é nada disso. É... Há um conjunto de problemas, certo? Que não são adequados para o modelo relacional. São adequados pra outros modelos, certo? Diferentes. Então, é o not only, né? É assim, vamos tentar, vamos experimentar que outras coisas, que outros horizontes a gente pode começar a explorar pra poder analisar esses negócios aí, certo? Então, a gente vai começar agora a navegar por esses horizontes. Aqui tem algumas referências pra quem quiser. A gente vai pulando de um pro outro agora. Então, a gente vai começar falando de Datwarehouse e OLAP, certo? Que eu não sei quantos de vocês conhecem. Não é um conceito tão novo, né? Mas ele vai ajudar a responder, por exemplo, aquela história do Walmart. Como o Walmart sabe, né? Então, como eles fazem isso? Como o Walmart faz essas previsões, né? Como é que ele sabe o que vai acontecer? Uma das formas de se fazer previsão é você trabalhar com o que a gente chama de OLAP, certo? E o que que é OLAP? Então, OLTP é o que vocês aprenderam até agora, certo? Que a gente chama Online Transaction Processing. Que é o que a gente chama de Banco de Dados, entre aspas, tradicional. Por que entre aspas? É tradicional porque é o Banco de Dados que a gente, que mais evoluiu, que mais se estabeleceu nas últimas décadas. Que é o Banco de Dados Relacional, certo? Ele é muito preparado, e vocês viram isso, pra inserção, atualização, exclusão no Banco de Dados. Então, ele é feito pra você ficar atualizando ele, consultando os dados, fazer aquele feijão com arroz do dia a dia, que a maioria das empresas faz, certo? Tá. Mas existe um outro modelo, uma outra forma de trabalhar, que a gente chama de Online Analytical Processing, certo? O OLAP, ele é diferente, primeiro, porque ele é muito mais recuperação. Você quer analisar dados, então você quer puxar dados muito rápido e quer analisar. Você não tá tão interessado em ficar fazendo aquela coisa de ACID e aquelas coisas todas lá. Então, ele geralmente tem um ciclo um pouco diferente. Você vai pegar operações que a gente chama de extração, recuperação e análise dos dados, certo? Bom, o que que ele é igual e o que que ele é diferente dos bancos de dados tradicionais, tá? Então, ele é igual porque ele é uma coleção de dados relacionados, certo? Então, nesse sentido, ele se associa a um banco de dados tradicional, certo? E tem um sistema de gerenciamento. A mesma ideia do SGBD, certo? O que que ele é diferente? Ele é orientado a aplicações de suporte à decisão. Então, o estilo de aplicação é diferente do banco de dados relacional, certo? Então, ele vai ser otimizado para a recuperação de dados e não para o LTP. Então, ele quer recuperar dados rápido, certo? Esse aqui, segundo o... O Masning é um clássico livro de bancos de dados, tá? Segundo o Masning, esse é o modelo tradicional de OLAP, certo? Que como é que funciona? Você tem um conjunto de bancos de dados e você pode ter outras fontes de dados. Você pode coletar dados da web, puxar dados do Twitter e vamos que vamos, certo? E aí, você vai fazer todo um processo de extração aqui e depois você faz um cleaning, né? O cleaning é aquela hora que você vai pegar os dados, vai botar, vai limpar coisa que não está legal, que não está consistente. Você vai fazer um negócio que a gente chama de Entity Resolution, por exemplo, que é saber coisas que se referem à mesma coisa. Então, você vai trabalhar todos esses dados aqui, reformatar. Por que reformatar? Porque o modelo, como a gente vai ver agora, ele é diferente do antigo, certo? Ele não é mais aquele modelão relacional. Então, a gente tem que dar uma reorganizada nele, tem que reformatar para ficar otimizado para o Data Warehouse. E aí, a gente bota no Data Warehouse. E no Data Warehouse, a gente vai fazer várias operações. Operação de OLAP, que é essa parte de análise. A gente vai fazer Data Mining, por exemplo. O que é Data Mining? A gente vai puxar dados, encontrar dados nessa sequência, etc. Então, eu vou mostrar para vocês um primeiro modelo para Data Warehouse, que é bastante popular e é bastante usado. E depois, a gente vai expandir isso para outros horizontes aí para frente, tá certo? O modelo clássico de análise que se usa é o que a gente chama o cubo de dados. Quem é que já ouviu falar do cubo de dados aqui? Algumas pessoas. Então, o cubo de dados é excelente para você pensar como você correlaciona dados, certo? Então, pensem no cubo de dados como uma coisa abstrata. Eu quero correlacionar coisas, certo? E correlacionar coisas é a essência, a chave da previsão, certo? Por quê? Porque a previsão é baseada na causalidade. Não é casualidade, não. É exatamente o que é. Causalidade. É causa-efeito. Alguma coisa causa outra coisa, certo? Furacão causa compra de tortinha de morango, certo? Por que? Eu não sei. Mas eu quero descobrir isso. Eu quero descobrir que isso gera aquilo. E se você estudar método científico, para se preparar para ser um cientista, ou se você analisar analistas de dados, basicamente o que os caras fazem é correlacionar variáveis. A gente bota tudo na forma de variável. Tudo vira variável. Ah, data de cubo é uma variável. Isso aqui é variável. Local, variável. Aí se transforma tudo em variável. Essas variáveis viram o que a gente chama de dimensões, certo? Cada dimensão vai ter uma variável diferente e a gente vai tentar ver o quanto uma variável afeta o comportamento da outra. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que tem um grupo de lojas, pode ser o Walmart, pode ser um grupo de lojas. E ele quer analisar o seguinte. A gente tem cidades, onde eu tenho minhas filiais, ou seja, o que for, produtos que eu vendo e tempo, certo? Então eu quero saber o quanto um afeta o outro. Por exemplo, será que na cidade tal vende mais isso do que na cidade tal? Ou seja, será que a localidade afeta a venda de certas coisas? Ah, sei lá. No norte do Brasil é mais comum que o pessoal compre frutas tropicais. E no sul é mais comum que elas. Então eu quero saber o quanto a localidade influencia no tipo de produto, por exemplo, no perfil de produtos que as pessoas compram. No tempo também. Então eu quero olhar se, por exemplo, nos meses do ano, como é que tais vendas, venda de panetone, certo? Será que em fevereiro ou em julho vende tanto panetone quanto em dezembro, por exemplo? É óbvio que não, né? Se botar igual é porque o teu sistema está com algum defeito. Você pode testar isso já. Então você olha. Ah, panetone é óbvio, né? Mas tem coisa que não é óbvio. Tá certo? Sei lá. Desodorante de pé. Alguém sabe quando é que vende mais? Não, né? Nem eu. Então. Mas isso pode ser interessante, né? Para você prever a sua compra. Já ouviram falar de estoque mínimo, né? Todo mundo sabe o que é o estoque mínimo, sabe? Sim. Então o princípio básico hoje em dia que o pessoal fala é você não ter estoque. Zero estoque. Quer dizer, zero é quase um exagero. Mas a ideia é você minimizar tanto que é quase como não ter. E por que não ter estoque é bom? Estoque é dinheiro parado. Certo? É dinheiro parado. E tem várias outras coisas, né? E perda. E não sei o que. E roubo. E o raio que o parta. Então é um monte de coisa. Estoque é ruim. Então o que as empresas tentam fazer é não ter estoque. Certo? E elas tentam, às vezes, fazer um sistema. Para não ter estoque, você tem que ser altamente dinâmico. Você tem que prever o quanto você está vendendo. E você tem que prever o quanto o cara que te entrega, demora para te entregar. E quanto que ele está produzindo. Para você fazer o negócio. O limite dessas coisas de previsão chegou a um ponto. Não sei se vocês sabem. Eu acho que o Walmart e o Amazon também estão fazendo isso. que é o cara te entrega no mesmo dia. Já viu isso? Você compra e o cara te entrega no mesmo dia? Já viu? Sensacional, né? Pensa a previsão que o cara faz para fazer isso, né? Você faz o pedido, o negócio vem com o avião, o caminhão, não sei o que. A moto joga, o cara vai de bike. Pega, né? Paca na sua casa. Então a previsão do negócio é impressionante. O cara tem que fazer isso. Ele tem que ajustar esse negócio. Então para fazer previsão, a gente precisa saber quanto vende. Então quem já fez sistema de estoque mínimo, quem já fez projeção de estoque mínimo, sabe que existe um negócio chamado sazonalidade. Então o próprio sistema vai registrando e aprendendo quanto você usa, quanto você vende, quanto tem de saída em cada período do ano. Está certo? Os sistemas mais espertos têm várias variáveis para ficar analisando. Ele analisa, por exemplo, na hora que você pede, quanto tempo o cara leva para te entregar. Certo? Porque ele precisa fazer uma conta que é o seguinte. Eu não peço quando acaba. Porque se eu pedir quando acaba, como o cara leva tempo para entregar, eu vou ficar sem. Aí eu não entrego para o cliente. É ruim também. Então eu tenho que fazer um cálculo que antes de acabar, mas antes quanto? Aí é uma conta. Primeiro, é uma conta que diz o quanto vai sair, a taxa de saída, e quanto tempo leva para entrar. Aí eu faço pedido. Certo? Então tudo isso. É uma conta complicada. E esse cubo de dados me ajuda. Porque olhando as variáveis, né? Como é que ele funciona? Ele tem uma coisa assim, ó. Ele tem... Bom, é... Eu não tive tempo ainda de achar uma figura traduzida. Eu peguei essa da Wikipedia. Tem um detalhe, está em alemão. Quem é que fala alemão aqui? Toda sala de aula tem alguém que fala alemão. Não? Ninguém? Ninguém fala alemão. Vocês estão muito fracos. Não fala alemão, não? Bom. Mas imagina um cubo de dados. Está certo? Mas eu acho que é, né? Camping Galvestrung. Equipamento de camping. Mas está bem... Né? Bem direto aqui. Acessórios. Isso foi fácil, né? Outdoor shoes. Jogsum. Então alguma coisa para você usar no campo. Alguma coisa assim. Aí você vai. Então aqui, na verdade, se você olhar, são categorias de produtos. Ele agrupou. E uma coisa que você aprende no cubo de dados é que você vai agrupar o tanto do nível que você quer analisar. Porque às vezes a tua loja tem um milhão de produtos. Se você botar um milhão de linhas, fica difícil de analisar. Concorda? Então às vezes você quer ver só a síntese. Certo? Aqui você vai ver por ano, por exemplo. E aqui você vê regiões. Então você consegue, olhando o cubo, olhando as colunas, você consegue analisar como um afeta o outro. Você vai olhando, ah, aqui cresce, aqui não sei o que. Você vai fazendo esse tipo de análise. É aquilo que eu estou mostrando em uma ferramenta. Você tem outras com gráficos e mais outras coisas assim. Certo? Você pode fazer o que a gente chama de pivoting, que é o rotacionamento. Então você vira o cubo para ver, por exemplo, agora eu quero analisar essa por essa. Aí você vira. Aí você vai virando o cubo. Tá? E essa é uma das operações. Outra operação que você faz é o slice. Né? Você pede para ele cortar uma dimensão. Você escolhe um ano, por exemplo. Né? Tira uma dimensão e deixa só outras duas. O slice pode ser, por exemplo, quando você tem quatro e vira três também. Como é que eu tenho quatro dimensões? Alguém imagina como é que eu tenho quatro dimensões? Tempo? Não entendo, não entendo. Como é que eu tenho quatro dimensões? Eu tenho quatro variáveis. Eu tenho quatro variáveis, mas como é que eu apresento isso para o cara? É que são cubos. Aí você representa ele para dentro. Ou de uma maneira de ver. Cada quadradinho, cada quadradinho, cada quadradinho. É mais fácil você fazer vários cubinhos, né? É. Aí você pode fazer vários cubinhos, por exemplo. Mas aí quando você corta uma dimensão, você tem... Né? Você pode fazer esse tipo de operação para analisar, por exemplo. Ah, quer analisar aquele ano? Você pode cortar uma dimensão. Você pode fazer também o que a gente chama de dice. Que é você pegar um subcubo. Né? Então você vai pegar... Você vai pegar todas as dimensões. Você vai cortar um subcubo. E você vai analisar aquele subcubo. Você pode fazer o roll up e drill down. O que é isso? Você quer fazer o seguinte. Você quer pegar, por exemplo. O outdoor and outdoor shroom. Né? Que está bem óbvio para todo mundo aqui o que é, né? E... Que é uma categoria, né? Sei lá. Equipamento de campo, por exemplo. E aí você quer agora o seguinte. Ah, não. Pera aí. Teve um crescimento aqui. E essa região compra mais do que as outras duas. Ah, tá. Mas compra qualquer equipamento ou é um equipamento específico? Aí você manda fazer um drill down. Ou seja, você vai pegar aquela categoria e vai detalhar ela em itens em um detalhe menor. Mas só para ele, por exemplo. Certo? Aí você vai ver que barraca é o que vende mais para aquele cara. Então você pode aumentar o detalhamento. Oi. Alguém falou alguma coisa? Bom. A grande questão é... Como é que eu represento isso num sistema de armazenamento? E essa é a parte bacana do negócio. Tá certo? Beleza. Você tem esse negócio aí. Mas como é que você guarda isso? E como é que você otimiza para o banco de dados te dar isso rápido? Certo? Porque o que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte. Quando você faz análise, pode ser que você precise cruzar muitos dados. Certo? E às vezes, se você pegar uma coisa grande como o Walmart ou um negócio desse, a gente está falhando às vezes de milhões ou bilhões de valores. E muitas vezes eu quero que esses valores estejam na memória direto. Para eu ficar girando o negócio, analisando. Pá, 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 pá. Bom. Então eu preciso de uma forma de armazenar isso de uma forma mais adequada. Certo? Então, para poder fazer a análise mais adequada, primeiro eu tenho que distinguir o que se chama fatos de dimensões. Certo? O que são dimensões? Dimensões são as variáveis que vão afetar na minha análise. Tá certo? Então, você imagina o seguinte. Eu posso desenhar as dimensões como se fossem... Como eu fiz lá, né? Então eu posso dizer assim. Olha, uma dimensão é o produto que eu quero analisar. Por exemplo. Essa é uma dimensão do negócio. Tá certo? Uma outra dimensão, por exemplo, é a região em que eu estou fazendo a análise. Né? Então, oi? Pergunta séria, vocês não sabem responder, né? Mas essas coisas... Ah, bom. E a terceira dimensão pode ser, por exemplo, o ano. Tá certo? Então eu defino dimensões. As dimensões é caracterizar quem são as variáveis que vão ser... Certo? E o que é um fato? No cruzamento dos três, produto, região, ano, que dado que eu tenho lá? Certo? Então, quando eu cruzo os três caras, esse cara que é o cruzamento dos três, eu vou ter um dado aqui. Vai sair alguma coisa num determinado ano, produto, região. Certo? Por exemplo, pode ser venda. Certo? Eu quero analisar a venda daquele produto naquela região em ano. Mas isso só pode ser venda. Não, não pode ser só venda. Pode ser compra, por exemplo. Certo? Pode ser roubo. Pode ser perda. Pode ser... Então, qualquer coisa que vai me dar um dado, um valor, para eu analisar. Certo? Ok? Cor. Eu quero saber a cor do vestuário naquele ano, naquela região, naquele produto. O produto pode ser roupa. Certo? Então, eu posso... A variável que vai estar no cruzamento dos três é o que a gente chama de fato. É algo que aconteceu naquele cruzamento das variáveis. Certo? Então, você pode começar a pensar isso como se você tivesse o fato, por exemplo, venda. E ligado ao fato, esse fato vai estar associado a três caras. Que são o que a gente vai chamar de dimensões. Produto, ano e região. Certo? E aí... Você já começa a pensar o seguinte. Beleza. Isso vai ser a origem do meu modelo de dados. Tá certo? O meu modelo de dados, de alguma maneira, tem que associar esses três caras a um certo valor. Tá? Estão começando a ver a coisa acontecer aí. Certo? Mas o que exatamente vai acontecer? Bom... Os primeiros modelos que tem... Certo? Eles são modelos que vão ter esquemas que a gente chama de... Star esquema e snowflake. Não é bem? O que é um Star esquema? Esquema e estrela. O que o cara começou a pensar? Tá bom. Eu quero otimizar esse negócio para funcionar bem rápido. Beleza. Então vamos fazer assim. No meio da parada, eu coloco o fato. Certo? Então eu vou ter uma tabela no meio. Que é uma tabela dos meus fatos. Que é a tabela de vendas. Certo? O que essa tabela de venda vai ter? Essa tabela de venda vai ter colunas. Certo? Que vão ser chaves estrangeiras. Opa! O produto. Certo? Região. Ano. E aqui vai ter venda. Certo? Então eu tenho produto 1, região 2, ano 2014. Venda. 37. Produto 1, região 3, ano 2014. Venda 41. Certo? Bom. Então no meio, eu tenho uma tabela que fala. Para esse produto, para essa região, para esse ano, a venda foi tanto. Bom. E em volta desses caras, agora eu preciso fazer relacionamentos. Concorda? Porque esse produto, quem é esse produto? Aí eu vou ter uma tabela aqui. Certo? De produto. Certo? Aqui vai ter chave primária. Né? O código do produto, que eu vou chamar de prod aqui, para combinar lá com a... Né? O código do produto. 1, 2... Aí aqui vai ter o título, por exemplo. E assim por diante. Então esse cara aqui, se liga com esse cara aqui. Certo? Bom. Beleza. Aí eu tenho uma outra tabela aqui, que é região. Que é região. Certo? E aí eu tenho o código da região, blá, blá, blá. Aí esse cara aqui, se liga nesse cara aqui. Tá? Ano, não. Eu não preciso ter a tabela de ano. Tá certo? Mas eu poderia ter outras coisas, outras dimensões que precisam ter tabela. Então o que não acontece, na verdade, é o seguinte. O fato fica no meio, e você tem tabelas em volta. Certo? Se você tem tabelas num nível só, a gente chama de star. Né? Estrela. Só tem um nível. Mas você pode querer fazer dois níveis de tabela. Por exemplo. Ou três, ou quantos você quiser. Aí a gente começa a fazer um snowflake. Você tem uma tabela no meio, de vendas. Tá? E essa tabela se liga a produtos. Só que o produto pertence a uma categoria. Certo? É vendido por um vendedor. Certo? A região... Ao invés de religião, eu posso botar filial. A filial pertence a uma região. E aí você vai fazendo assim, né? Isso é o que a gente chama de snowflake. Você tem a tabela de fatos no meio, você tem um conjunto de tabelas em volta, depois essas tabelas se ligam a outro conjunto de tabelas. Isso é o snowflake. Certo? Beleza? Tá. Então, essa é a forma que se usou até muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Certo? Bom. Mas aí, surgiu uma segunda tendência diferente dessa. Certo? Para fazer análise de dados. Que se chama bancos de dados de colunas. Já ouviram falar? Column-oriented databases. Quem é que já ouviu falar disso? Tinha gente aqui que mexia com isso ou não. Não? Ninguém? Então tá bom. Bom, qual a ideia do Column-oriented database? Bom, por trás de tudo isso que vocês acabaram de ver, você pode imaginar o seguinte. Os bancos de dados tradicionais, eles armazenam os dados por linha. Por row. Certo? Então o que ele faz? Ele pega a primeira tupla, grava. Pega a segunda tupla, grava depois. Pega a outra tupla, vai gravando. Certo? Bom. O problema é que quando eu faço análise, certo? Eu quero as colunas. Eu quero pegar essas três colunas e quero combinar e quero analisar. Eu não quero, certo? Aí, o problema é que quando os dados estão armazenados por linha, certo? É extremamente ineficiente fazer recorte de coluna. Certo? Porque eu tenho que trazer a linha toda e tenho que pegar as colunas que eu quero. Aí, venho na segunda linha e pego só os caras que eu quero e vou fazendo isso. Então, o processo para análise. Note que aqui a gente está vendo um processo de análise. Eu não estou vendo o LTP normal, estou vendo análise de dados. É ineficiente eu fazer isso. Certo? Então, começou a surgir um tipo de banco de dados, está certo? Eu vou mostrar mais para frente o que ele faz. Ele diz, bom, então se é ineficiente fazer assim, por que não repensar o banco de dados? Certo? Então, para repensar o banco de dados agora, eu vou começar a armazenar os dados por coluna. Certo? Eles vão ser agrupados por cada coluna. Ok? E aí, tem todo um trabalho complicado de o seguinte. Tudo bem, mas quando eu coloco os dados, eu coloco novas tuplas, né? Como é que essas colunas vão se ajustando e vão crescendo? Aí, esse processo não é tão trivial de resolver. Certo? Tem vários modelos, tem esse artigo aqui que mostra os vários modelos. Um exemplo é que você pode ter, por exemplo, a forma mais simples, mas menos, digamos assim, que consome muito espaço, é você fazer assim. Você vai guardando por coluna e você vai guardando o identificador único. Certo? E todos os registros da mesma tupla vão ter o mesmo identificador único. Está vendo? Então, por esse identificador único, eu consigo associar por tupla. Certo? Mas, na verdade, ele é guardado por coluna. Certo? Aí, eu consigo fazer uma coisa completamente independente. Só que isso consome muito espaço. Porque aí, para cada atributo, eu vou ter lá uma chave. Certo? Aí, tem modelos mais eficientes. Por exemplo, você pode ter o que a gente chama de ID virtual, que é baseado na posição. O primeiro combina com o primeiro, combina com o primeiro, combina com o primeiro. Segundo, 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 segundo. Então, você vai fazendo assim e você vai guardando as colunas separadas. Certo? Isso tem vantagem, você consome menos espaço, mas tem umas coisas complicadas de administração, quando você tira dados, etc, etc. Oi? É isso. Isso, inclusive, esse artigo analisa, tá certo? No passado, algumas pessoas propuseram o seguinte. Você usa o banco de dados relacional e você faz uma indexação para você acessar como se conseguisse puxar para o coluna. Certo? Mas eles mostraram que isso não é tão eficiente quanto você armazenar colunas mesmo. O que significa armazenar colunas? É o seguinte. Todos os dados referentes a essa coluna, por exemplo, produto, certo? Ele vai estar um do lado do outro. Certo? Então, a coluna produto do primeiro registro vai estar do lado da coluna do segundo registro, etc, etc. Então, eles vão estar todos no mesmo bloco de disco. Certo? Quando eu puxar no bloco de disco, eu puxo a coluna. Eu não puxo as outras colunas, eu só puxo aquela coluna. Porque está todo mundo junto naquela coluna ali. Certo? Tá? O sistema, ele vai funcionar muito bem. Ele vai ser, tipo, relacional com o funcionário? Ou ele vai se comportar já dessa forma? Quero dizer o seguinte. Se eu fosse só fazer análise de dados, eu pego e faço um sistema de transferência de dados de linha para a coluna. Outra forma é. O banco de dados do sistema, ele já vai operar gravando corretamente em coluna. Para ficar no banco de análise do jogo. Esse aqui ele já grava em coluna. O sistema vai trabalhar no banco. Dessa forma. Ele grava no banco em coluna. Certo? Ele grava em coluna. É claro que tem uns caras híbridos, que você pode, na hora que você vai fazer análise, ele gera uma espécie de materialização em coluna. E aí você usa materialização em coluna, etc. Mas tem banco de dados como o MonetDB, que eu vou mostrar aqui, que ele é em coluna. Na hora que você abre lá o negócio, você começa a gravar, ele vai gravar sempre em coluna. E aí ele vai ser otimizado para esse tipo de coisa aqui. Se você pensar no velho cubo de dados que eu acabei de mostrar para vocês, ele é o cenário perfeito para você trabalhar com coluna. Por quê? Por exemplo, aqui tem um slide que vem justamente do Monet. Que é o seguinte. Quando eu mostrei para vocês dimensões e fatos, uma coisa que é muito comum, é que eu tenho vários fatos, certo? ligados a uma certa dimensão. Então, por exemplo, imagina que eu tenho produto, região e data. Mas ligado a esses três caras, eu tenho várias coisas. Eu tenho vendas, compras, eu tenho várias coisas. Então, cada um é uma coluna, certo? Só que eu quero combinar as colunas que eu quiser. Eu quero pegar essas três dimensões e combinar com a coluna 1, ou com a coluna 2, ou com a coluna 3. Então, quando o banco de dados é por coluna, isso é muito mais otimizado. Porque eu posso fatiar só as colunas que eu quero e trabalhar só com as colunas que eu quero, certo? E o MonetDB é um caso clássico de banco de dados por coluna. Ele trabalha exatamente assim, certo? E ele é otimizado, ele vai ficar debaixo de sistemas que querem fazer análises de dados desse jeito, certo? Ok? Todo mundo entendeu? Depende de como você persiste, certo? Porque quando você trabalha com o LAP, com a parte analítica, certo? Que é diferente do LTP, certo? Geralmente você faz coisas em lote. Então, dificilmente você fica fazendo atualizações como no banco de dados OLTP, certo? Que você fica ali, atualiza, exclui. Dificilmente você faz isso. Praticamente nunca, certo? O que você faz é aquele ciclo que eu mostrei lá quando eu mostrei o LAP. Você pega um banco de dados em lote, extrai e tal, e gera. De uma vez só. Aí para esse tipo de coisa, que você só faz um lote de atualização, ele funciona bem. Agora, se você tentar usar ele para fazer a mesma coisa que o banco de dados relacional, ele vai ter uma performance horrível. Serve se os dados que você alimenta na análise online são sempre aditivos. Você está sempre adicionando. Se você quiser tirar a dada, aí não. Mas se você está só adicionando no final, aí ele funciona bem também, certo? Porque ele só está adicionando. Então, novamente, é que todas aquelas coisas que a gente viu no banco de dados relacional, você não precisa se preocupar. Porque você não vai meter a mão num registro que está lá, já existe, por exemplo. Você só vai criar coisa no final. É quase como um log. Você vai adicionando coisa no final. Aí ele funciona bem, certo? Agora, se você montar um modelo, se o cara precisa ir lá num registro e atualizar um valor, aí já não vai funcionar bem, certo? Você entendeu? Entenderam esse negócio? Beleza. E aqui algumas referências. Eu estou passando assim. Nossa, eu não quero que vocês saibam a fundo de nada, certo? A gente está passando assim por cima para vocês terem uma visão global de quais são as caras que estão nessa parada aí. Está certo? Bom, qualquer coisa, se... Qualquer coisa, grita. Se tiver... Certo? Então, já fomos Big Data, já fomos OLAP, já fomos coluna, chave e valor. Bom, eu botei no mesmo slide. Eu queria botar separado, mas não deu tempo. Banco de dados de documentos e banco de dados chave e valor. Está certo? Pelo tempo, eu vou começar com chave e valor, que ele é mais rápido. Depois eu vou para documentos. Está certo? Então, eu vou pular esse de documentos e vamos falar de chave e valor. Banco de dados de chave e valor, ele surgiu por uma questão interessante, que é o seguinte. Quando você faz processamento paralelo, tem um negócio... Deixa eu abrir aqui um arquivo paralelo. Tem um negócio que é o seguinte. É muito comum você usar um negócio chamado MapReduce. Quem sabe o que é MapReduce? Já ouviram falar de MapReduce? Isso é muito comum em processamento paralelo. Certo? A ideia básica do MapReduce é que você tem... Deixa eu abrir aqui um slide para mostrar para vocês. É porque isso aqui exigiu uma articulação tão grande de slides que não deu para botar tudo junto. Aí eu vou ter que ficar fazendo assim, transitando entre um e outro. Então, vocês vão aprender 157 assuntos em uma única aula. Bom, esse slide que eu vou mostrar para vocês é de um colega meu chamado Celso. Está certo? que produziu esses slides. E nesses slides eu vou mostrar para vocês especificamente... Espera aí, eu tenho que concentrar de um jeito que ele saia na gravação. Hã? Esse sim. Eu disponibilizo sim. Uau! Bom, na verdade eu devia ter deixado... Ah! Que beleza, né? É por isso que eu gosto do Adobe. Vamos! Bora! Anda! Bom, acho que aqui dá para ver mais ou menos, dá? Bom, eu vou pular uma série de coisas. Ele está mostrando aqui uma coisa interessante que ele fala de NoSQL, da lei de Moore, né? Não sei se vocês conhecem. A lei de Moore do poder de processamento, né? Que vai dobrando. É, não sei. A cada não sei quantos anos. Deixa eu ver. É um número de anos aí, tanto faz. Mas ele vai dobrando, né? Só que a quantidade de dados já está passando a quantidade de poder de processamento. E esse é um problema que a gente tem, né? Mas eu não vou entrar em todos os detalhes que ele está falando aqui, mas eu quero mostrar os slides dele sobre MapReduce. Tá? Então, o princípio do MapReduce basicamente é o seguinte. Você tem duas operações. Isso é uma técnica de processamento. Uma é chamada Map. O Map é o seguinte. Você pega os seus dados e você vai fazer um algoritmo de mapeamento para distribuir para vários processadores que vão fazer aquilo em paralelo. Aí depois você tem do outro lado os caras do Reduce que vão pegar esses caras processados e vão combinar de volta. Então, esse é o desenho do MapReduce. Tá certo? Onde você tem aqui, por exemplo, suponha que você quisesse fazer essa junção de dados, você vai ter um algoritmo primeiro que vai pegar esses dados aqui e vai tentar mapear para processadores diferentes. Então, tem vários exemplos, por exemplo, ordenação. Eu não sei se vocês já viram MergeSort, por exemplo, que você pode dividir no MergeSort em blocos menores. E aí, cada processador pode ordenar um pedaço e depois você vai fazendo fusões. Isso é um exemplo de MapReduce. Certo? Então, a ideia é justamente essa. É que, aqui ele está mostrando um exemplo de ordenação. Onde você pega, cada um ordena, você mapeia o conjunto de dados para o conjunto de processadores, aí cada um vai ordenando, aí depois você vai ter redução onde você vai combinando esses dados. E por que o MapReduce é importante? Porque o MapReduce é importante porque você consegue distribuir o processamento. Só que esse tipo de coisa é meio difícil de fazer quando o teu banco de dados é um banco de dados clássico. Está certo? Então, por exemplo, o banco de dados de chave e valor é um dos modelos interessantes quando você quer fazer isso. Por quê? Porque ele tenta diminuir a complexidade para a coisa mais simples que tem. Você tem uma chave e você tem um valor. E só. E acabou. Certo? Mas uma chave e valor? O negócio é esse. Então, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, tem um que eu não consegui pegar a documentação a tempo, mas eu vou mostrar um modelo que o W3C está usando, que é para a web. É interessante saber isso também. Porque na web, por exemplo, agora eles estão fazendo no HTML5, eles estão padronizando uma forma de armazenar dados que usam chave e valor. É só para vocês terem uma visão de como isso funciona. O princípio básico é que você tem uma gravação em que você tem uma chave, você determina qual é a sua chave e você tem um valor. Pode ser qualquer coisa, é uma string. Certo? E aí tem a distinção se tem tipados ou não tipados. Mas aqui vamos considerar que é não tipado. Então é uma string. Não interessa o tipo. Certo? Então você dá um set item, você manda gravar no banco de dados, você diz a chave e o valor que você quer gravar. Certo? E se aquele item já existir, ele grava por cima. Se for a mesma chave, né? Se tem a mesma chave, ele grava por cima. Se não tiver, ele cria um novo. Só isso. E aí você tem o set, o getItem. Você diz a chave, ele se dá um valor. Só isso. Aí você pode pegar a Enes, você pode remover, né? Você diz a chave, remove. Então o conjunto de operações é bem simples. O sistema de armazenamento é muito simples. O que permite você fazer, você trabalhar com esses átomos pequenos, né? E aqui tem um exemplo de um programa em JavaScript para fazer isso, né? Onde eu pego e dou um getItem e eu pego o item e ele me retorna o valor e eu uso o valor para alguma coisa. Ou eu recupero um valor, dou um setItem, um valor e ele grava. Então, tudo aquilo que vocês viram lá em SQL se simplifica para esse tipo de coisa de chave valor, né? Você consegue pegar e reduzir ao mínimo um negócio para você simplesmente pô, gravar um valor. Aí você diz, bom, mas aí o que vai acontecer? A complexidade ela vai para a aplicação. Tudo bem, o teu modelo lá embaixo é bem facinho. Chave valor, chave valor, chave valor. Mas e aí, como é que esse negócio fica super complexo, né? Porque, imagine um banco de dados relacional com várias coisas, como é que você vai fazer esse negócio? Então, você sobe a complexidade para a aplicação. E aí, você tem N soluções para esse tipo de coisa. Uma das soluções que eu quero mostrar para vocês aqui é o que você guarda no valor, você pode tornar, por exemplo, você pode guardar objetos como JSON. Não sei se você vai falar de JSON, a gente vai falar daqui a pouco. Então, você guarda uma coisa mais complicada, um objeto dentro do teu valor. Tá certo? E aí, você faz quase que um modelo orientado a objetos. Porque essa chave, lembra que eu não falei na aula passada de objetos? Eu disse que cada objeto tem uma identidade única e que era diferente da chave primária do banco de dados relacional. Lembram disso? Então, essa chave pode ser a sua chave única. dos objetos. Então, é um cenário perfeito para você simular, por exemplo, um banco de dados de objetos. Onde o valor, ele pode ter qualquer tamanho. Quer dizer, qualquer tamanho. Tem um limite lá. Mas ele não é um limite de 50. É um limite grande. Não é um Twitter. Tá certo? Então, você consegue colocar um negócio maior dentro. E aí, você consegue construir o teu modelo dentro desse negócio que a gente está chamando de valor. Todo mundo entendeu? Esse exemplo que eu mostrei, sim. Mas o DynamoDB, não. O DynamoDB é um banco de dados da Amazon que ele é distribuído. Certo? E ele funciona assim também. É que eu não tenho a interface dele. Aí eu mostrei a interface do outro. Mas o exemplo que eu mostrei é porque o que está acontecendo é o seguinte. na medida que a web na medida que você começa a ter digamos assim se estabelecer a web como plataforma não sei se já ouviram falar dessa questão da web como plataforma. O princípio básico da web como plataforma é o seguinte. O negócio está ficando de um jeito cloud, não sei o que, não sei o que, não sei o que que vai chegar a um ponto que você vai esquecer o rádio. Certo? Não tem mais rádio. Ah, é o Windows, é não sei o que, Android. Não interessa. é do navegador para cima. O mundo passa a ser do navegador para cima. Certo? Então a humanidade vai evoluir de um jeito que vai chegar um cara que não sabe nem o que é computador, por exemplo. Não sei o que é computador, não sei, porque o computador é lá no data center, ele nunca viu um. Certo? Está lá na, não sei aonde, no deserto do Atacama lá. Em algum lugar enterrado num bunker resfriado, ou seja lá o que for, não interessa. Está lá o computador. Certo? E eu, eu começo, eu desenvolvo, é um exagero, porque o seu cliente de algum jeito vai ser uma espécie de computador. Mas assim, eu desenvolvo pensando da web para cima, eu abstraio o que tem da web para baixo. Certo? Então para fazer isso, começou a se criar todo o movimento de pensar a web como plataforma. E JavaScript é uma das linguagens que é a grande candidata para fazer isso. Só que aí você tem que começar a pensar como é que você vai ter umas APIs padronizadas nesse nível para, por exemplo, abstrair um banco de dados que existe embaixo. Certo? Que pode ser usado desde um mobile. Então se você tem lá um mobile e você tem um bancozinho lá, essa API vai conversar com esse bancozinho e vai guardar coisas ali. Até um negócio que está na cloud, que você não precisa nem saber. Certo? E aí surgiu essa ideia. Um dos modelos é o chave valor. O DynamoDB já é diferente. Ele é um banco de dados que a Amazon vende e que ele é um banco de dados distribuído. Certo? Que você pode contratar para trabalhar e que usa essa ideia de chave valor. Certo? Um outro exemplo clássico vocês já ouviram falar do Big Table ele não é chave valor. É um outro modelo. Mas é uma ideia digamos assim associada. Vamos dizer assim. Já ouviram falar Google Big Table? Quem já ouviu falar? Não? Só Facebook, né? De noite. Então, o Google Big Table ele surgiu da mesma necessidade. Se você olha lá no Google Big Table a Google declara o seguinte. Bom, a Google tem várias aplicações que usam dados intensivamente. Google Maps. Imagina quanto dado aquele treco usa. Sei lá. o Google Docs o Google não sei o que. Então, todos esses caras usam dados intensivamente. Beleza. Como é que eu guardo isso? Que banco de dados eu guardo isso? Tá certo? E a Google precisava. Não dava. Se você tentar pegar um banco de dados relacional e botar naquela bando de máquina dele distribuído a performance vai despencar. Certo? Então, ele precisava ter um negócio que pegasse os dados e diminuísse em átomos bem pequenininhos para você poder fazer muito MapReduce e você poder paralelizar o processamento. Certo? E aí, surgiu o Google Big Table. Como é que é o Google Big Table? O Google Big Table ele já é um pouco ele tenta ser parecido com uma tabela. Certo? Então, ele tem a noção de coluna e a noção de linha. Certo? Então, imagina que existe uma linha e uma coluna. Só que ele não não guarda necessariamente o dado como se fosse a tabela que você está pensando. Então, não é como um banco de dados relacional que você monta a tabela e ele guarda daquele jeitão. Coluna e linha passam a ser como se fosse parte de uma chave. Certo? Uma chave. E o tempo? O tempo é um terceiro item da chave. Por que o tempo? Porque você pode versionar o que você está fazendo. Então, você pode imaginar várias versões daquele negócio. Então, você vai ter linha, coluna, tempo. São os três caras que vão fazer você encontrar o teu item. Só que agora, ele primeiro, não tem negócio de esquema e várias tabelas nem nada disso. Ele abstrai o resto. Certo? É, linha, coluna, tempo e você guarda o dado. Pô, guardou. Certo? Aí, ele otimiza esse negócio com pequenos átomos e ele tem um modelo de dados baseado no que ele chama de tablets. Certo? Que são agregações desses dados que você vai fazendo e que ele usa um sistema de árvore, tá? Que ele, inclusive, na documentação fala que é equivalente, a ideia é equivalente à ideia do B3. Vocês chegaram? Alguém é que sabe o que é uma B3? Não? Ninguém? Não, não é binária. É uma árvore B. Esse B não é de binário. Certo? Hã? É, ele é um modelo de árvore que é o que a gente chama, ele cresce de uma forma diferente da... Ela tem uma forma de crescimento que é como se fosse um monte. E se você começa das folhas, elas vão se multiplicando e vão criando ramos. Ela é muito usada em bancos de dados. Certo? E esse modelo é muito parecido. Você tem um ponto de início e você tem um conjunto inicial de tablets que vão te levar para um outro conjunto de tablets que vão te levar para um outro conjunto de tablets. Então você consegue achar as coisas mais rapidamente. Certo? O... O... O chave-valor ele também explora um negócio chamado hash. Né? Que é... Você consegue pegar uma chave e transformar num código e encontrar rapidamente que é uma das formas mais rápidas de indexação de banco de dados. Para você encontrar rapidamente o que você quer. Certo? Tá? Então, algumas empresas têm adotado esse tipo de coisa quando você precisa ter aplicações que fazem uso intensivo de dados e esses dados precisam estar distribuídos. Precisam estar distribuídos. Certo? E aí o... Amazon, por exemplo, fornece isso para você. Ah, eu quero ter um banco de dados assim. Aí você pode contratar eles. Esse banco de dados vai estar na cloud, vai estar lá na Amazon e ele vai ter serviço para você de chave-valor ou você pode usar um Google Bigtable também. Não é só a Google. Você mesmo pode usar o serviço. Né? Bom, então, essa é uma visão aqui. Eu vou começar uma parte da parte que eu vou falar de documentos falando para vocês sobre JSON. E daqui a pouco vocês vão entender para que vai servir o JSON. Então, por enquanto, eu vou associar a ideia de JSON a chave-valor e depois a gente vai para o banco de dados e documentos. Tá certo? O que vem a ser o JSON? Certo? Quem sabe o que é JSON? Ah, eu já botei aqui embaixo, né? JSON. Tchã, tchã. Tchã, né? Aquela máscara lá. Bom, o JSON é o seguinte. Vocês não são da época de Sexta-feira 13, né? Mas quem sabe quem é o JSON de Sexta-feira 13, sabe? Que matava a tesourada, aquelas coisas bem... Né? Quem sabe, né? Então, a ideia básica do JSON é o seguinte. Um cara, daqui a pouco tem o nome do autor, ele teve a seguinte ideia. O JavaScript, então, JSON quer dizer JavaScript Object Notation, apesar de ter nascido no JavaScript, tá certo? Hoje, praticamente, todas as linguagens que estão de uso comum, né? Assim, no dia a dia, suportam o JSON. Certo? Então, ela não é exclusiva do JavaScript. Ela nasceu da anotação do JavaScript. Certo? Então, agora, eu queria ter o nome do autor aqui. Eu não sei onde é que ele está. Mas eu vou ver se aparece. Mas teve um cara que ele inventou, ele teve essa ideia. Ah, vamos pegar a anotação de objetos do JavaScript que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é uma anotação de objetos mesmo em hierarquia e é simples de fazer, não é muito prolixa e vamos usar isso como um padrão aberto de intercâmbio de objetos. Certo? Então, lembra que a gente estudou na aula passada os objetos e a gente acabou tendo que mapeá-los, não foi? Mapeá-los para bancos de dados relacionais. E vocês ficaram felizes, né? Mas agora imagina que eu não quero mapeá-los para bancos de dados relacionais. Eu quero pegar o objeto e eu quero guardar esse objeto. Mas o Jason não nasceu para guardar, não nasceu por causa do armazenamento. O Jason nasceu primeiro por causa da comunicação. Então, o cara queria, por exemplo, que serviços, eu peço alguma coisa e o cara me devolve esse negócio em Jason ou eu peço em Jason. Certo? Isso é muito comum em tipos de serviços que a gente chama de REST. Quem já ouviu falar de REST? É um tipo de serviço. Aê, um monte de gente. Ah, finalmente. Bom, então em REST é muito comum você usar JSON. Você pega ou o que você está pedindo ou o que você está recebendo de volta, transforma nesse formato de objeto e manda. Ele é todo textual. Então, é uma beleza. Certo? Ele é baseado na anotação JavaScript. Baseado significa que você não precisa ter JavaScript para usar JSON. Praticamente, hoje em dia, as linguagens que você conhece vão ter JSON para você. E ele foi incorporado ao padrão ECMAScript. ECMAScript é uma organização que padroniza, a ECMAScript é a organização, ela tem o ECMAScript, ele padroniza o JavaScript e ele já padronizou o JSON. Então, virou um padrão que é definido por organização e ele é adotado por diversas linguagens. Então, se a gente entrar no JSON.org você vai ver lá uma centena de linguagens que suportam o JSON. só para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, para você ver como ele é lindo. São aquelas ideias bem simples que fazem um impacto enorme. Ele é lindo. Olha só. Um objeto vazio, como é que é? Abre chave, fecha chave. Objeto vazio. Um objeto com esses atributos aqui. Nome, as global, idade, vim 5. É assim. Nome, as global, idade, vim 5. Simplão, né? Pronto, você já aprendeu o JSON. É isso que é o negócio. Está vendo? Ah, não, tudo bem. Eu quero fazer o seguinte, eu quero ter um atributo que é um array de uma lista de coisas. Está certo? Aí eu venho lá esse atributo vitórias e boto o colchete que é a anotação do JavaScript para fazer vetor. Facinho, né? Não, não é facinho? Você vê como é que é? Aí se diz assim, ah, mas eu quero um negócio mais complicado. Eu quero um objeto dentro de um objeto. Quer dizer, não é um objeto dentro de um objeto. Na verdade é. Um objeto que aponta para outro objeto, mas é como se o segundo nascesse dentro desse. Então eu boto aqui autor, por exemplo. Eu posso botar outro livro aqui dentro. Aí ele naturalmente já liga esse com esse. Está certo? Com esses dados aqui. Não é lindo esse negócio? Não é lindo? Então isso é JSON. Está certo? E o JSON, se você usar JavaScript, por exemplo, ele é muito fácil de usar. Você pode usar um comando string file, você pega um objeto que existe lá em, por exemplo, pessoa. é um objeto que está lá em JavaScript e você dá um string file e ele, transforma em JSON. Você recebeu alguma coisa em JSON, você dá um parse, ele, pof, gera um objeto em JavaScript. E as outras linguagens fazem a mesma coisa. Java, outras coisas. Você tem um método que pega o seu objeto que está lá, transforma em string. E um outro método que pega a string e transforma em objeto. Bom, beleza. Aí isso é uma maravilha para usar em bancos de dados, jogar isso em bancos de dados, para você transmitir pela internet. E no caso do chave-valor, como tem um exemplo que eu mostro, se alguém tiver interesse nisso, eu tenho um curso de desenvolvimento para web sobre mobile. Aí eu mostro como usar esse banco de dados, chave-valor do HTML. E tem um exemplo mostrando com JSON. Então, o valor que você guarda pode ser um JSON. Certo? Você tem a chave, que você pode imaginar que é a identidade do seu objeto, e o valor é um JSON. Certo? E aí você faz toda a sua administração de coisas na forma de objetos. Por exemplo. Certo? Beleza? Então, pessoal, vamos fazer aqui um...